Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje é a hashtag na cozinha Gente, nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma receita que eu amo Daquele canal aqui dentro do Youtube, que é do Alexandre Alarcão Que é o bolo de um ovo Lá ele ensina fazendo com granulado e ele fala que vocês podem A gente pode trocar o ingrediente principal, que vai ser o sabor do bolo E eu vou fazer um que é o meu favorito de fazer, essa receita, que é o bolo de queijo Então eu vou compartilhar com vocês, lá ele faz granulado E outra coisa, ele faz na mão mesmo, sem usar batedeira Eu vou fazer no liquidificador, ou na batedeira, tá? Porque eu sou dessas, eu faço bolo na batedeira Eu tenho a batedeira, não sou fã de fazer bolo na mão É mais prático e eu vejo que o bolo fica gostoso, continua da mesma forma Então, né? Creio eu que continua da mesma forma, né? Sempre dá certo, então tá tudo ok Então vamos lá conversar Gente, a receita deste vídeo aqui, tá? Eu vou deixar o link na descrição, aí você vai direto pra essa receita Gente, me conta aí quem é vocês pra fazer receita Eu deixo tudo organizado, gente Eu não deixava não, eu ia pegando os ingredientes na hora Mas já aconteceu de eu esquecer ingredientes Então eu começo, pra eu poder fazer receita, eu seleciono Eu caio o caçinho aqui dentro Eu deveria deixar, né? Mas eu vou tirar Como eu estava dizendo, eu separo todos os ingredientes que eu vou utilizar Porque eu acabo esquecendo, tá? Já esqueci Então ele primeiro coloca ovo, açúcar e a margarina E eu esqueci de pegar a margarina, tá vendo? Isso, já esqueci de botar fermento, gente, uma vez Eu lembrei que quando eu estava no forno, eu tive que tirar do forno e misturar o fermento Pronto, uma colher de margarina E uma xícara de açúcar ou a quantidade que você desejar, né? Normalmente eu nunca coloco uma xícara Eu já nem sei se eu estou fazendo na ordem que ele manda Porque eu já estava fixo na minha mente, tá? Quase uma xícara de açúcar Normalmente eu uso demerado Só que meu esposo que foi no mercado acabou trazendo cristal também Então eu estou utilizando cristal pra poder fazer bolo Mas eu uso demerado mesmo Botou esses três aqui, agora é só bater Pronto, gente, misturou Agora eu vou acrescentar duas xícaras de farinha de teto Outra coisa, gente, eu não uso leite líquido Pelo menos já tem um bom tempo que eu parei de utilizar Então eu uso leite em pó Coloco duas colheres de sopa de leite de pó E uma xícara de água Que é a mesma xícara da farinha de trigo Essa minha xícara tem 240 gramas ML quer dizer, gente Eu coloquei mais um pouquinho de leite Pronto, agora é só bater Pronto, gente, bati bem Acho que eu passei uns 4 minutos batendo Enfim, não sei dizer Aí agora eu vou acrescentar o queijo ralado Eu vou usar queijo parmesão ralado Normalmente as pessoas quando fazem bolo de queijo Coloca o pacote inteiro Tá vendo? Gritinho, o Saúl está ali brincando Eu não coloco inteiro Eu vou colocar duas colheres de sopa Na verdade, provavelmente eu devo colocar umas 30 gramas Ou 25 Porque o pacote vem 50 Eu não coloco todo Porque eu gosto que quando eu for fazer de novo Eu utilizo o mesmo pacote Colocou, vou misturar Prontinho, gente Misturei bem Uma colher de sopa de fermento Você vai colocar por último Pronto, né? Eu sou um pouco exagerada Às vezes não é que eu coloquei uma e mais um pouquinho Sou 10 Pronto, bati Agora eu vou um taça dele Olha a pena que a gente engela Gente, já deixei o forno pré-aquecendo por alguns minutos Agora eu vou colocar o bolo Coloque bem lá no fundo O forno está alto, tá? Eu sou 10 exagerada Vou fechar e vou deixar 30 minutos Enquanto o bolo está lá assando Quero compartilhar com vocês Que eu gosto de fazer esse bolo também com esse tipo de queijo aqui Queijo ralado vegetal Tem até um valor aqui Eu paguei 3 reais Comprei na loja natural center Lá na avenida 7 Pra você que é daqui de Salvador É uma delícia, gente Esse tipo de queijo ralado Olha os ingredientes Amendoim triturado Castanha triturada Farinha de mandioca Sal Aromatizante E corante natural Cúrcura Gente, quando você abre isso aqui Talvez ainda tenha Não tem mais o cheiro não Mas vem logo o cheiro de amendoim ou castanha Um dos dois Se faz presente De fato E esse bolo aí fica uma delícia Tá fazendo com isso aqui Vem 50 gramas também O Saulinho está ali brincando, gente Você está ouvindo os barulhinhos Está se divertindo ali Falando disso Eu vou até lavar os pratos, né Eu estou aqui sentada conversando com vocês Esqueci desse detalhe Gente, enquanto o bolo lá está cozinhando É... Vou lavar os pratos, né E eu queria que você compartilhasse comigo Quem é você na cozinha? Quando você vai cozinhar A pia tem que estar 100% limpa Ou você não liga pra isso Eu? Tem que estar limpa Quer dizer que eu estou dizendo a pia Pelo menos, né A pia tem que estar sem pratos sujos Aí os corredores podem ter até pratos Hoje? Que milagre Não tem nada Outra coisa que eu gosto de fazer também Quando eu cozinho Eu gosto de estar assistindo algo Alguma série da Netflix Um filme Algum vídeo no YouTube Hoje eu não estou assistindo nada Porque vocês estão aqui comigo Senão eu estaria assistindo Então eu conto o bolo lá no fundo Essa receita é rápida, tá gente? Muito rápida Você leva uns 10 a 15 minutos Apenas 15 minutos Só você fazer todo esse preparo Eu já fiz ele de brigadeiro Como ele ensina Já fiz de laranja Que deu certo, graças a Deus Nunca me lembro que eu estava grávida na época Foi uma delícia Já fiz de limão Foi por água abaixo Já fiz de banana Que é uma delícia Hum, amo bolo de banana Tenho que cozinhar arroz, gente Hoje O bebê falando Partiu bom todo Já fiz de todo o partiu Vou tirar um pouco pra vocês Vê como tá fofinho, gente Tá vendo? Ele tá fofinho Se eu tivesse feito com aquele outro queijo ralado Que eu falei pra vocês Ia ficar mais fofo ainda Então vale super a pena Eu vou tomar com o cafezinho preto Que eu acabei de fazer É que oi pessoal Eu tô aqui querendo pegar a câmera Né, Saulo? O arroz já está aqui, gente Prontinho Acrescentei hortelã Amo acrescentar tempero verde Mas ele já está prontinho Até que já é pra manhã A hora da verdade Com o meu cafezinho Valeu a pena, gente Eu deixo meia hora no fogo No fogo alto Vou fazer pra vocês 250 Ele fala lá qual a quantidade Tempo e tal Só que eu sou aquela exagerada Eu faço todas as coisas Eu prefiro fazer no fogo alto E o que acontece Tá bem crocante Essa parte de cima Eu se passo colocando pouca quantidade de jeijo ralado Mas um dia eu vou fazer com o pacote inteiro Que vai ficar mais saboroso ainda, né? Então faça a quantidade que você achar necessário, tá? Não é, Saulo? Você concorda com a mamãe? Pela que você não pode comer Em breve, né? Daqui a alguns meses Ele vai poder saborear da comida da mamãe dele Normalmente ele assiste Vou finalizar esse vídeo por aqui Então vou continuar o meu café Tá? Está uma delícia Vale super a pena Aqui o bebê vai dar tchau Gente, ele quer pegar as coisas de cima da mesa Gente, tchau, tchau Até o próximo vídeo Você viu? Esse hashtag na cozinha foi diferente Compartilha é real Quem faz o meu bolo Faz o meu bolo Faz o meu bolo Tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau Dá tchau, tchau Dá tchau, pessoal Tchau